Há há haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Plâmico incendiário, há quem diga que fala mais espessa do que pensa Ele é António M1 Há de grandes reformas Há Não está a fazer pergunta Você não fez perguntas, você fez perguntas Você fez afirmações e condenações e condenações e condenações E CONDENAÇÕI Sumamos. Isso é o PN Passado dos tempos da Ocupação Indonésia.